Quando apareceu a primeira espinha, me falaram que era só lavar o rosto com sabonete que a pele ia ficar menos oleosa. Mas eu usava um sabonete comum e a espinha continuava lá. Quando eu comecei a usar os sabonetes da Sepsia, é que as espinhas secaram e a minha pele ficou muito melhor. Só a Sepsia tem antiacniu 3, um exclusivo composto que seca cravos e espinhas sem deixar a pele ressecada. Pra me manter bonita, eu tenho alguns segredos. Sabonete pra espinha tem que ser a Sepsia. A Sepsia é rápido. Por que eu me movei aqui? Eu acho que é o weather. A Sepsia é a Sepsia é a Sepsia. A Sepsia é a Sepsia. A Sepsia é a Sepsia é a Sepsia. A Sepsia é a Sepsia é a Sepsia. A Sepsia é a Sepsia é a Sepsia. E o gerente tá falando pra você tomar cuidado com aquelas coisas do Walmart e vive morrendo e correndo e pulando desse jeito. E o gerente vai falar pra ele. E o gerente aparece. A Sepsia é a Sepsia é a Sepsia é a Sepsia. A Sepsia é a Sepsia. A Sepsia é a Sepsia é a Sepsia. A Sepsia é a Sepsia é a Sepsia. O Volta às Aulas este ano será mágico. Na leitura você encontra a sua lista completa e os melhores preços. Leitura. Nota 10 em Economia. Vamos, vamos, vamos. Antes que seja tarde. Subir nessas escadas, as outras. Encontre uma maneira de sair do labirinto. Vamos usar o menos um. Vamos, vamos sim encontrar o objetivo de sair desse labirinto. Subir que a gente dentro. Pronto. A turma do Leonardo. Próximo domingo. Nanique. Você já conhece um hip-hop na série A Turma do Leonardo? A Turma do Leonardo. Nesta quinta. Nanique. Continue agora com mais A Turma do Leonardo. Está na praia o Kyle. Ele não fica de fora. Mas o inverno não dá a ir pra praia. Se for verão dá pra praia. E o Kyle só vive na praia, mas só o lago que eu tava azul. Então, não só as compras que a família fez. Eles saíram de casa pra praia. O mundo mais A Turma do Leonardo. Peggy Seven. O mundo mais A Turma do Leonardo. O mundo mais A Turma do Leonardo. Obrigado.